Eu tô sozinho, eu tô sozinho no silêncio da noite. Ah, o que foi Benedito? Qual o motivo dessa sua cara de besta? Primeiro, nós somos novamente um sucesso mundial. Segundo, cadê o Gil? O Gil precisou ir no posto de saúde pra resolver um problema rápido que surgiu assim de coisa. Nossa, o que ele teve? Nada demais, é que ele tava cortando a unha do pé e saiu um pouquinho de pele junto. Mas isso aí é normal. Hum, normal. Mas enfim, você quer saber o motivo do porquê eu estou com esta cara de besta, não é? Sim, porque você tá parecendo uma besta. Primeiramente, eu conheci uma pessoa bem interessante. Deixa eu adivinhar, é uma mulher. Uma francesa. As francesas não, as francesas são complicadas. Não, ela é gente boa, cara. Eu acho que ela tá de zói em mim. Ai! E melhor ainda, ela tem uma filha que fica botando pilha na gente. Boa! Finalmente está se preocupando um pouco com sua vida pessoal ao invés da vida prof... Ao invés da vida profissional. Bom, então você acha mesmo que eu estou me preocupando muito com minha vida profissional? Bom, considerando que você tem 51 anos e nunca esteve em um relacionamento sério? Bom, olha só, nunca é muito tempo. Meu relacionamento mais longo durou dois meses pra seu dispor. Interessante. O que importa é que eu sou um páspalho. Eu não sei se essa vida em Londres está me deixando louco. Por que essa ditadura não acaba louco? Benedito, eu também pensava da mesma forma. Eu achava que nunca iria voltar pro Brasil. Mas quando Roberto Carlos veio me visitar, me disse umas coisas que me acalmaram bastante. Um dia areia branca, seus pés irão tocar. E vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Um soluço e a vontade, de ficar mais um instante. As luzes e o colorido, que você vê agora. Nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada, te faz ficar contente. Você só deseja agora, voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Uma história pra contar. De um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Um soluço e a vontade, de ficar mais um instante. Você anda pela tarde, e o seu olhar tristonho. De deixar sangrar no peito. Uma vontade, um sonho. Um dia vou ver você, chegando no sorriso. Pesando a areia branca. Que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Um soluço e a vontade, de ficar mais um instante. Deixar! de única questão. Foi vários pequemos, dos caracóis lentos. Deminações em uma história inteira. De auxílio 북, de observa no rapaz. Deu princípio, por meio de cavalo. Beleza! Notícia boa, não são os agiotas. Ah, mas será o Benedito? Sim, mas será o Benedito mesmo, seu marido. Não, 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 não dê uma vez, não dê, não dê. Que surpresa encontrá-lo aqui na casa de Caetano e Gilberto. É, cê sabe que a gente faz trio, né? Sim, eu já esperava encontrar você aqui. Ah, então era dessa francesa que você tava falando, é? Caramba! Tava falando de quê? É melhor a gente conversar só, vocês podem se retirar. Bom, tudo bem. Não, vocês não, é, eles. Tá bom. Que você não gosta da gente. Você não gosta da gente. Vamos lá, Gilberto. Vamos deixar os dois aí no colo e... E agora o negócio vai ficar interessante. Eu acho melhor você também se retirar. Ah, tá bom. Eu vou ficar cochichando por estar na porta. É, então. Não é por nada não, mas como é que cê conseguiu achar o lugar onde a gente morava? Olha, eu segui o Gilberto, ué. Ah, então ele realmente foi seguido. Sim. Mas não foi pelos agiotas. Não. Interessante. Então, o que que eles tão falando aí? Tch, 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 tch. Mas silêncio, se não que não consigo ouvir. Desculpe. E bem, qual o motivo de vocês terem vindo pra cá? Ah, bom, eu trouxe minha filha porque, né, ela tem que ficar grudado comigo o dia inteiro porque eu não tenho babar. Que que ela disse? Que se ela começa a engolir um esquerdo, ela começa a babar. Não, gente. Então, eu estive pensando melhor e acho que foi um pouco rígida com você. Me desculpe por dizer que você é um viciado em trabalho. Eu não estava num bom momento. Não, não se preocupe, já ouvi insultos piores. O que ele disse agora? Que ele fez um culto em Açores. Em Açores? Tá bom. E bem, a verdade é que desde que te vi pela primeira vez, acho que comecei a gostar de você. É mesmo, né? Sim, é mesmo. Agora tá ficando interessante. Sabe, é que eu nunca tive um compromisso sério antes. Eu acho que... Ah, não. De qualquer forma, Emerald precisa de um pai. Vem embora para a varanda conversar melhor. Já estão vindo para cá, disfarça. Eu não estou fazendo nada não. Vai continuar, vai. Eles já foram. Ah, então quer dizer que seu melhor amigo se arriscou para te salvar na Segunda Guerra Mundial? Sim. Ele era meu melhor amigo e... Bem... Ele faz muita falta até hoje, 30 anos depois. Ele era como um irmão para mim. Eu só não considerava ele como um irmão porque eu já tenho 17, mas um só vai encher linguiça, então. Mas quem de fato me libertou da guerra foi o Capitão, Capitão Januário. É mesmo? Sim. Ele parecia rígido, mas no fundo tinha um bom coração. Aliás, foi ele que matou o Sérgio. Peraí, então quer dizer que o cara que te libertou da guerra foi o mesmo que matou seu melhor amigo? É complicado, cara. É complicado. As guerras são assim. Nas guerras ninguém sai ganhando e ninguém sai perdendo. Está todo mundo errado dentro da guerra. E da ditadura também. Compreendo. Benedito! E aí, meu segurança, cara. Oh, rapaz, pode entrar. Então, o que é que manda aí? Quais são as notícias? As notícias são que você, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso estão liberados para voltar no Brasil. O quê? O quê? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Epa! Manda a boa pra nós aí. Manda a boa pra nós aí. Então, quer dizer que vocês estavam ouvindo tudo que a gente estava falando aqui. É tipo isso. Bom, pode levar o Caetano e o Gilberto. Antes de ir, eu preciso fazer um discurso. Bom, você quem sabe. Pois é, estou aqui de novo no programa do Arnaldo com o Presidente Médici. O Presidente Médici. E por que você está aqui hoje, vossa presidência? Por que hoje, Benedito Costa disse que ia fazer um discurso antes de voltar ao Brasil. Vejamos o que ele preparou para nós. Com vocês, na tela. Muito bem. Neste momento, eu estou aqui para dizer a vocês que eu estou muito feliz pelo meu exílio. E mais feliz ainda com a oportunidade de voltar. Ao vir para a Inglaterra, descobri muitas coisas novas. Inclusive, mudei completamente o meu estilo de música do samba para o rock britânico. E querem saber de uma coisa? Podem me exilar à vontade. Eu não ligo. E sobre se eu quero voltar? Para que eu quero voltar para esse lugar onde o governo não nos dá a oportunidade de viver? É isso mesmo. Eu estou falando com você, seu Presidente. Ou eu poderia dizer, ditador tirano. Eu garanto que podem me prender por aqui enquanto as leis não forem alteradas. Escuta aqui. Quer saber mais? A ditadura! Pare a transmissão! Eu não tenho nada a ver com isso. Boa, Benedito. Isso mesmo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo! Aquele abraço! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Alô, alô, Realengo! Aquele abraço! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Chacrinha continua balançando a pança. E buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha! Velho guerreiro! Alô, alô, Terezinha! Rio de Janeiro! Alô, alô, seu Chacrinha! Velho palhaço! Alô, alô, Terezinha! Aquele abraço! Alô, moça da favela! Aquele abraço! Todo mundo da Portela! Aquele abraço! Todo mês de fevereiro! Aquele passo! Alô, banda de Ipanema! Alô, banda de Ipanema! Aquele abraço! Ei, meu caminho pelo mundo! Eu mesmo traço! A Bahia já me deu! Égo e compasso! Quem saber de mim sou eu! Aquele abraço! Pra você que me esqueceu! Aquele abraço! Alô, Rio de Janeiro! Aquele abraço! E todo o povo brasileiro! Aquele abraço! Muito obrigado! Muito obrigado! Parabéns pra todos aí do Brasil! Eu digo o mesmo pra todos vocês aí da Inglaterra! Aquele abraço pra todo mundo! É melhor acampar os olhos! Mas... ... Música... ... Música... ...